aleluia, quantos já estão incendiados aí nessa noite, você não está incendiado ainda meu irmão começa a dar glória a Deus, começa a dar aleluia que o fogo do Espírito Santo vai arder neste coração aí você tem certeza, eu tenho a certeza disso, se você não tem certeza começa a dar glória, começa a dar aleluia que você vai sair daqui cheio da presença de Deus, vamos adorar ele nesse lindo ambiente do jeito que está aqui nesta noite, está maravilhoso né, maravilhoso hoje e eu quero convidar só os livres, aqueles que são livres de coração, de dizer assim eu sou livre para adorar a Deus, eu sou livre para sentir a presença de Deus vamos começar de novo, não foi ensaiado, por isso que acontece assim Teu sangue, leva-me além, de todas as alturas, onde ouço a tua voz fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus esse é o teu sangue fala do amor do pai, que prepara para nós, o caminho para ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue mostra a tua graça, fala do amor do pai, que prepara para nós, o caminho para ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue que nos leva dos pecados, que nos traz restauração nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus que nos faz, que nos faz, que nos faz, que nos faz, brancos como a neve nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus todo mundo eu sou livre todo mundo eu sou livre eu sou livre eu sou livre eu sou livre nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Mais uma vez eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nada além Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus É Ele que nos faz Que nos lava do pecado Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Ele nos faz brancos como a neve Que nos faz Brancos como a neve Aceito você amigo de Deus Pelo sangue do cordeiro Vestido lá na cruz do calvário Você tem a liberdade De sentir Ele aí na tua vida Você tem a liberdade de sentir o movimento O toque do Espírito Santo Só quem é livre Começa a dizer Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Ó É Ó Ó Nós